Ai, eu sei que não é coisa que eu tava marcando aqui. Eu também que... Tava marcando. Bah, velho. Tinha que lembrar que era só as... Ô, Petty. Sabe onde é que eu vou, né, Petty? Não, tu cala a boca. Tu cala a boca. Nossa, tu não vai ali, velho. Claro que eu vou, velho. É óbvio. Tá, a torre é minha. Tu pega o... Ah, não, Petty. Sai daqui, Petty. Sai daqui, Petty. Vou na casa. Ah, eu tô pertinho, velho. Não, Petty. Sai daqui, Petty. Sai daqui, Petty. Não, mas eu não tô indo pra lá, nem te preocupo. Pode ir. Ah, bom. Acho que não tem ninguém aqui, velho. Ah, velho, uma super... Mais nada. Ah, como assim, velho? Ai, eu peguei escudo. Ô, louco. Meu Deus, pior luz da minha vida, esse aqui. Sério, eu não posso reclamar do mesmo. Peguei coisa... Ah, eu tomo a bosta. Eu peguei... Não, meu cheiro estava perfeito, velho. Era uma K, mas... Porra. Ela foi de boa. Nossa Senhora. Nossa, eu tô tão longe da save também. Que porra é essa, velho? Meu Deus. Cara, eu não acho 12 nesse jogo. Eu tô com uma super sensador normal e uma pistola normal. Eu não acho 12, mano. GG 12. Eu acho que eu e o Gabi vamos nos encontrar, velho. Eu tô indo pra direção ali. Ele vai ter que ir em direção a save. Não, não, velho. Nossa, eu tenho quase certeza que a gente vai se encontrar. Beleza. Eu não sei onde é que tu caiu, né? Eu tenho que pegar a save, né? Nossa, mano, a save tá muito longe, na moral, mano. Meu Deus do céu. Qual personagem tu tava, Gabs? Ah, não. Eu tô com uma guria. Uma morena? Cabelo... Cabelo preto só. Ah, então não é. Ah, bom, né? Tu vai ganhar. Eu tô sem shield. Tô sem escudo. Mas eu não sei onde é que tu caiu, Pat. Ah? Eu caí ali perto de Rita. Tá, mas o lugar... Agora, onde é mistério? Beleza, então, velho. Tu sabe onde é que eu caí, né? Eu não sei onde é que tu caiu, então. Eu não sei de que lado. Não, né? Daí tu vai saber qual direção eu tô fazendo, né? Sim, então, mas tu sabe onde é que eu caí, né? O seu arromba. Aí já é problema teu, né, filha da puta. Ah, mano. Tô vendo que eu vou tomar um tiro de sniper na cabeça do Pat aqui, pelas costas. Ah, o foda é que eu sou meio cego. Ah, e eu então? Eu sou o cara mais cego assim. Eu tenho uma U aqui, velho. Não fala que isso é um escudo. Ah, um escudão, velho. Nossa, mano, eu tô indo mais cego pra safe que tudo. Opa, Gabi! Que? Opa, Gabi! Não, nem mei. Nem mei, louco. Eu acho que é tu. Você é isso ou a mesmo. Então toma cuidado. Não. Não pode ser. Você tá perto de Twitch de pot? Não. Ah, então não é tu. Mais ou menos. Ó, tem um cara aqui, velho. Tinha um cara aqui. Ah, não, velho. Cadê o cara? Tem dois aqui comigo, fodeu? Não, fodeu foi eu. Eu vi de um cara e não sei onde é que ele tá. Vou morrer pra ele. Certeza. Meu Deus. Mano, eu tô muito ferrado. Não sei onde é que o cara foi parar, velho. Matei esse arrombado, velho. Tô louco. Porra, pet. O que é que eu vi? Tu me matou. Foi tu? É. Não. Não. Ah, velho. Todo mundo dança aí, fodeu. Ai, tem um cara aqui. Oi. Peguei um negro. Eu peguei um negro que eu acho que ele abriu até lá. Ah, mano. Vai aqui. Peguei, mano. Nossa, mano. Matei, matei o cara. Você é louco? Tinha material pra caramba, pet. Matei esse arrombado. Eita, cuzão. Ah, não. Outro cara, mano. Ah, outro cara aqui, velho. O cara me acertou um tiro de sniper e morreu. Eu sou muito fio. Mano, tem um cara aqui em mim, velho. Cadê o cara? Achei. Ah, o cara me tirou tudo escudo, velho. Filha da puta. Mano, o cara rushou em mim e eu cheguei nele. Nossa, o cara não morre, velho. Nossa, mano. Mano, eu tô um lixo na doze hoje, meu amigo. Tô errando muito tiro, velho. Meu Deus. Já matou alguém, pagote? Ah, eu tô com medo de matar, né? Só que eu tô tretando aqui. Boa. Confio, hein? Cadê o cara, velho? Sumiu. Vai sim. Vai sim. Tô indo pra C. Safe. Ô, Vagab, você foi que tu te fez umas construções loucas? Sim. É tu que tá com uma skyrope, né? Ah, eu te vi. Filha da puta. Ah, eu ainda perguntei, velho. Vai se foda. Não, não. Sai fora, velho. Tô indo pra safe. Sai fora. Sai fora, Fete. Tá indo sim. Eu tô te vendo, seu filho da puta. Não, eu tô correndo mesmo, velho. Eu tô ali. Eu tô correndo. Eu tô indo pra safe, Fete. Nem vem. Ah, vai se foda, filho da puta. Ah, velho. O cara viu quanto de vida? Ô, pagode. Eu falei, eu pagava. Você é tu que morreu ali com uma escalade. Ele deu um 360 por cura. Nossa. Não, na real, tipo, eu já tinha visto um carinha ali, mais ou menos, tá ligado? Eu fiquei de olho. Aí eu não sabia que era tudo. Vocês morreram? A gente tá muito perto. A gente tá muito perto um do outro. Ah, mano. Até que a gente tá do outro lado, né, velho. Só que, tipo... Nossa, mano, eu tô te vendo, velho. É, eu também tô te vendo. Espera aí, Pett. Nossa, agora eu vou ter que matar o Pett. Ô, Pett, agora eu vou ter que te matar, hein? Agora eu não tenho escolha. Ah, velho. Tu já construiu base, Pett. Porra, Pett. Tu fez uma base de metal já, mano? Tá full 3 hearts aí em mim, velho. Ah, Pett, sai. Ah, Pett, sai fora. Ah, mano. Tomou um tiro aí, ô? Ah, velho. Não quero atentar contigo agora. Tudo bem. Cadê tu, velho? Aí, bugou. Ah, filho da mãe. Sai, Pett. Rifle não. Ah, não, velho. Cara, o teatro atirou em mim, seu filho da... Nossa, Pett. Meu Deus, você tá me caçando, mano. Beleza, então. Cadê tu, Pett? Vem daí, Pett. Cadê tu? Ah, tu tá aqui. É tu que tá aqui? Ah, não. Pode vir, Pett. Ah. Ah, não, mano. Tomou um hit aí, Pett. Ah, não. Tem outro cara tirando, velho. Vai. Nossa, velho. Meu Deus. Fudeu. Eu puxei o hit sem querer, velho. Nossa, velho. Cara, tinha outro maluco atirando. O cara matou ele. Eu creio que tu tinha acertado. É que na real tem outro... Eu tô no meio de duas montanhas. Eu tô muito fudido, velho. Eu tô no meio da pagode. Sim, tá aqui se enchendo, cara. Ah, sim. O pagode acabou de me matar. Ainda dá pra... Nossa, velho. Eu errei muito tiro de doze em ti, mano. Meu Deus. Tá, velho. Fudeu. Tem dois morros. Você quer saber o que eu tinha, velho? Tinha um M4 branca. E uma... Sniper do... E uma rifle de caçador. Porque eu tinha lá. E a garra da suco. O cara rushou lá, velho. Minha chance. Ah, velho. Eu me arrependi de ter aquela merda. Acabou a munição. Nossa, mano. Caralho, mano. Doze não deu dano, velho. Ô, tem medkit lá onde eu morri. É, tô ligado. Mas não vai dar tempo. Nossa, cara, aqui tá... O que é muito ruim, velho. Opa. Bugou aqui. Acho que tem nego rushando em ti. Não, acho que não. A safe foi daqui? Tô na safe, né? Não, tem dois negros que tão tretando, velho. Não, eu tô sozinho. Nossa, mas agora o vagabundo tá full loot. Carlight e doze verde. Ah, poxa. Nossa, mano. Nossa, velho. Meu cu ficou como? Que sorte. Foi. Pra eu te matar. Ah. Meu Deus, velho. Lá, lá, tu viu aonde a treta, né? Eu vi a minha. Não, velho. Não, não. Se quiser um tiro, mas naquele lado eu vou bater. Mas dá um soco na cara desse nego, hein? Ó, Gabs, agora tá com o material. Pior que eu tô mesmo. Vou subir aqui no morrinho aqui, é. Ah, tem um cara aqui, mano. Ah, não, velho. Deu um tiro, hein? Não, mas tem um cara aqui. Ah, fodeu. Ficou atrás de uma árvore? Não. Sei lá. Só que tem um negão, uma neguinha, na real. Nossa, mano. O cara não acertou um tiro nela. Não, aqui fodeu. O cara tá em cima de mim, mano. Tu ainda tem outro jump? Não. Usei os dois. Aí fodeu. Ó, ele parou de atirar em ti, ele tá mirando dentro. Ele tá, ele não sabe onde é que eu tô. Tem um nego atirando nele. Ah, mano, o cara se mexeu, velho. Tu não consegue destruir a parte de baixo dele? Ah, tu não tem bazuca. Não dá, não tem bazuca. Tu tá onde tá a ponte ali? Não. Não. Ah, tu... Então tem três nego ali, velho. Ao redor. É que tem um cara aqui comigo. O cara tá numa posição muito melhor que eu, mano. Meu Deus. O carinha que tu tá telando é um carinha quase... Não, velho. Eu tô em cima do morro. Não, mas não é o mesmo. Não, eu não é o mesmo. Nossa, velho. Ele tem skin. Ah, fodeu. Eu tô em cima do morro, ele tá atirando. Tem alguém. Não, não dá pra roxar nesse cara. Ah, eu vi agora o coisa roxando. O cara que tava atirando nem viu. Ô, o carinha ali, inimigo do Vagabre, você tá mais perdido que criança no Carrefour. Ah, também. Olha tudo que eu fiz aí, mano. Tomara que é safe não, Danilo. Tem três nego se tirar. Não, mas não vai fechar pra ele. Não vai fechar pra ele. Ô, se fechar nele, ele ganha o jogo. Ah, velho. Olha ele o mal reposto, só. Tomara que não feche nele, mano. Que tu fechou nele. Puxa. Ah, não dá, velho. Não dá puxando esse cara. Aí eu me fugi. Meu Deus, velho. É mais cancer que eu isso aqui. Tem bandagem ainda ou não? Não. Tem nada de curto. Meu Deus. O cara é mais cancer que eu, velho. O cara saiu dali? O cara tá aqui, mano. Tem um negócio tentando construir, tá se bugando todo ali. Morreu. Nossa. Nossa, nice. Caralho. É um tiro, velho. Morreu. Nossa, mano. Eu também? Mas o Mato, tu tava com a dedinha? Não, não. Tava com um cara aqui de skin. Ah, então. O cara morreu pra outro. Não, o cara tava numa posição muito melhor que eu, mano. Tipo, não tinha o que eu fazia ali. Vai ali, resta pra ter um escudo. Olha onde é o baú, velho. Em cima do bagulho lá no carro. Pois é, né? Eu nunca vi isso. Eu também, eu nunca vi isso aí. Ih, ó, meu. Tem um baú em cima da ponte. Nossa, mano. Olha esse droga. Bem no meio, não tem? Sim. Tô indo nele. Tu tá indo buscar o baú? Eu sei. Sou de escudo. O cara te viu. Nossa, se tu cair ali, eu ia chorar. Nossa, foi por pouco, velho. Eu sei nem que tá... Os três caras eu sei nem que tão, velho. Sim, pagode. Já falou três vezes, pagode. É que, meu, tutelando é muito mais fácil de ver do que... Não, ele hoje tinha. É, só acho incrível quando, tipo, o cara passa na... Tipo, o lugar que tá a mira do negócio. Tá, falta mais... O outro deve estar em cima do morro. Nossa, o cara... Nossa, o cara é horrível. Que? Nossa, o cara não é bom, não. É, esse aí que eu tô atrapalhando. Cara, não é bom, não. O cara é horrível, velho. Parece que eu vi um maluco ali no canto. Oi. Não entendo, velho. Parece que eu tinha visto esse cara ali no cantinho, sei lá. Eu vou ali buscar o loot do maluco. Nossa, mas não tinha escudo, velho. Cadê o outro cara, velho? O outro aqui. Ó, o cara aqui! Ele tá parado? Ué, o cara... O cara tá parado. Ah, não. Ó, o cara. Mas o fuck, velho. Nossa, o cara é muito bom. Tive que eu ia atirar, mas eu parei. Eu vi. Pô, se vai com ele. Constrói por cima dele, constrói por cima dele. Calma aí, show. Constrói por cima dele. Vai, vai! Posso! Eu construí por cima dele. Constrói em cima dele e prendi ele. Tá, vou construir, vou construir. Mataram a trap. O cara não morre? É que elas tão... Ele tá no térreo, ele não tá naquele andar. Atomou. Essa foi nice. Essa foi nice.